A estudante Maiara, aos 16 anos de idade, depois da autorização dos pais, resolveu fazer a sua primeira tatuagem. Eu sempre tive vontade de fazer uma coisa que expressasse o que eu sentia. Aí, tipo, se eu conversei com a minha mãe, ela apoiou, aí eu vim, achei um desenho na internet muito bonito e fiz. Hoje, depois de 15 dias, ela voltou ao estúdio para fazer a primeira avaliação. E gostou tanto do resultado que já pretende fazer outras tatuagens. Vou fazer uma homenagem para minha mãe e escrever o nome dela no meu pulso, mais futuramente. Já atuando na área há mais de 10 anos, o tatuador Jeffinho, hoje reconhecido nacionalmente pelo seu trabalho, explica que a profissão começou quase como uma brincadeira. O sonho era tão grande de ter uma tatuagem que, tipo, aos 17 anos, eu mesmo construí minha própria máquina, sem nunca ter visto uma, usando um motorzinho de toca-fita, agulha de costura, que minha mãe era costureira, foi fácil de eu conseguir, linha. Projetei minha própria máquina e fiz minha primeira tatuagem. Aí, mostrei para o meu primo, meu primo gostou, aí eu fiz uma nele, aí meu vizinho também viu, gostou, aí foi difundindo e não parou mais. E hoje, trabalhando profissionalmente, ele explica que atualmente a procura por esse tipo de serviço está cada vez maior, e o público cada vez mais diversificado e exigente. Não tem aquele público exclusivo, antigamente era mais roqueiro, pessoal que gostava muito de surf, praia, hippie, tinha, tipo, sempre aqueles grupinhos que gostavam mais de tatuagem. Hoje em dia não, está muito variado, são empresários, até pessoas que trabalham em departamentos jurídicos, como advogados, juízes, médicos, hoje em dia está muito variado, não tem mais aqueles grupinhos fechados que gostam do estilo. Claudinei, ao contrário de Mayara, já está na sua quarta tatuagem, e diz que cada uma foi feita em uma fase diferente da vida. A novidade é que nessa, o desenho escolhido, foi ele mesmo quem fez. Então, as duas primeiras vértebras da coluna cervical, então eu tive, assim, a base, né, que sustenta o crânio e tal, ela é bastante importante, porque se ocorrer uma lesão ali, você tem uma oclusão dos nervos e pode ter um derrame cerebral, então eu tirei todo esse simbolismo delas e transformei num desenho. E mesmo estando acostumado com tatuagens, ele confessa que a adrenalina sentida ainda é a mesma da primeira. O corpo sempre, ele vai segregar a adrenalina, né, que é uma forma de defesa do organismo. Você sabe que o organismo vai sofrer uma agressão, né, física, então ou corre, né, foge, ou enfrenta e luta, né, então eu acho que o que mais atrai, assim, o que seduz a pessoa é essa vitória sobre essa dor. E depois de um processo de quase duas horas, a tatuagem do Claudinei está praticamente pronta. E aí, Claudinei, o que você achou do resultado? Está aprovado? Ah, sempre está aprovado, né, satisfatório, com certeza. O Jefferson é um baita artista, né, desenhar em papel, em parede é uma coisa, desenhar em pele humana é outra, totalmente diferente, né, mas, como você vai poder ver aqui, a tatuagem saiu perfeita, de acordo com o desenho mesmo, sombreado, luz, sombra, tudo perfeito, muito bom. O tempo e o preço de cada tatuagem varia de acordo com o desenho escolhido. E quase tão mais importante que a escolha do desenho a ser tatuado é a capacitação profissional do tatuador. Primeiramente, você tem que chegar no estúdio, você tem o direito de entrar, pedir para olhar, ver os materiais, entendeu? Segundo, você tem que pedir fotos de trabalhos do tatuador ou do body piercing para analisar. E uma das coisas que é melhor ainda, e sempre por indicação, a indicação é a melhor coisa. Se você tem um amigo que fez um tatuagem, ficou legal, se ele falou que a asepsia foi feita, que o cara usou material descartável, se estava tudo legal, aí você já vai mais com confiança. É uma das coisas que eu recomendo mais é isso, sempre ir com alguém que dê uma indicação. Seu nome está escrito no meu braço Você é o motivo pra tudo que eu faço É uma decepção Mas o meu coração só quer você É uma decepção Você é o motivo pra tudo que eu faço A CIDADE NO BRASIL